Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença E o sorriso é perda em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Ao que os pés me rendo Essa tua glória Quero ver E o sorriso é perda em mim Pai, eu amo sua presença Eu sorriso é perda em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Ao que os pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Tua majestade Tua majestade real Tua voz ecoa em meu ser E o que os pés me rendo O que eu mais quero é te ver Me envolva por tua glória E poder Tua majestade real Tua voz ecoa em meu ser Eu ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Ao que os pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Fala aí pessoal Tudo beleza com vocês Aqui é o professor Fábio Do canal Violão Mandrião Eu fiz essa versão aí Bem completa Para vocês da música Lugar secreto Vamos para os acordes Vou colocar na tela Para você aí Vou falando Vou colocando aí Os acordes usados Eu dei uma simplificada E mudei de tom Porque o tom original Ele é Lá menor Mas as vezes A sua voz Não dá Para cantar Em Lá menor Eu fiz essa gravação No tom de Mi menor Então vamos para os acordes Acompanhe aí Dó maior Mi menor Ré maior Lá menor Lá menor Lá menor Si menor Beleza? Então peguem os acordes Dó Mi menor Ré Lá menor E Si menor E Si menor Lá você vai aprender Lá você vai aprender também Pegar uma música Como essa E trocar ela de tom Né? Porque as vezes Você não consegue Cantar em determinado tom No tom do cantor Você precisa saber Tocar a mesma música Em todos os tons Então ó Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si São sete tons Além dos tons Sustenidos Que tem nos meios Então são vários tons Que você pode tocar A mesma música Então lá no meu curso Que está aí no Violão Para emissões Ponto net Você vai aprender A tocar a mesma música Em todos os tons Porque cada pessoa Tem uma voz Entendeu? Por isso que eu não gravei Em Lá menor Porque já tem Videoaulas aí Ele sendo gravado Em Lá menor Eu gravei pra você Em Mi Menor Vamos pra batida Então vamos pegar aí Um Dó maior Se só se violar o meu Tem hora que ele desafina Tá? Então vocês vão Desculpando aí Porque ele está Com a corda Tensão leve A corda tensão leve Desafina muito fácil Então eu não posso Ficar aqui Afinando ele aqui Na gravação Que o vídeo Vai ficar longo Vamos pra batida Pega um Dó Só pra gente fazer A batida Vou colocar setinha Pra você aí A batida é assim Polegar primeiro Pra baixo Depois eu uso Dedo 1 Então você começa Com duas pra baixo Polegar E dedo 1 Ou mão Tá? Pra mão lá também Então 1 2 Ó 1 Depois que você fizer A primeira batida 1 Você vai fazer Duas sequências De baixo Cima E baixo Cima Observe Pra você ver Viu? Então como é que fica legal Então essa é a batida Simplesinha pra você Que batida filé Ó Ó Então Uma pra baixo Lembrando que a pasta Se você estiver fazendo Se você estiver fazendo De palheta Não precisa respeitar Polegar Mão Você só vai fazer Os movimentos Que é Baixo 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 de cima Baixo de cima Aí o que vai dar o enfeite É Ó É a troca De acordes Quando você trocar De acordes Vai pegar A primeira batida Pra baixo Marcando Marcando aí O acorde Ó Ó Tá vendo? A primeira batida Seca Ela faz a marcação Do acorde Ó Ó Tá vendo? Como é que eu só ligo com isso? Tá vendo? Ó Ela termina Pra cima Quando você Vai fazer Pra baixo De novo Já é Começando A outra Batida Ó Então ela termina Aqui Aí quando você Liga uma Na outra Aí Ó Ó Ó E aí Viu que fácil essa batida? E como que ela fica bonita? Pessoal, não deixe de se inscrever no canal aí Pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu estou postando Eu breve, breve vou estar fazendo lives aí Se Deus quiser, essa semana eu vou começar a fazer as lives E conto com a participação de vocês, com a audiência de vocês Pra gente conversar junto, pra gente trocar uma ideia aí E aprendermos o violão juntos, tá bom? Então não deixe também de dar uma visitada lá Você clicando aí, você não vai comprar o curso diretamente Você vai ver o resumo do curso Você vai ver o que as pessoas estão falando E daí você vai tomar a sua decisão Se realmente você quer aprender do nível zero Até o nível intermediário, tá bom? Então, acessa lá e adquira o curso Que você vai me agradecer muito ainda Porque você vai estar realizando o seu sonho E tocando aí em qualquer lugar Na igreja, em cultos públicos Com a família Até isso que é tocar só pra se divertir com a família Com os amigos aí Então adquira lá ViolãoParaIniciantes.net Aquele abraço pra vocês Daqui a pouco eu volto aí Com mais novidades no canal Tá bom, gente? Com mais novidades no canal Aquele abraço pra vocês Amém.